Fala galera da Maximum Coop, tudo beleza? Pessoal com essa aula da gente, estamos fazendo Smash More Grab aqui na versão de PC com o nosso Big Strada. Tamo ai! E é um joguinho interessante cara, um joguinho de gangues, a gente cria a nossa gangue, a gente escolhe o nosso líder da gangue. O planet pode mudar as características dele, e esse jogo ele lembra até os jogos de MOBA, que tem que sair enfiando porrada, no caso dos bichos, mas aqui nas pessoas, na rua. E além disso a gente tem que roubar as lojas, as lojas e os bancos. Vocês vão ver né, é uma coisa de louco esse jogo aqui, eu nunca tinha visto algo assim. Ah, tem uns carinha diferente aqui. Eu posso escolher qualquer um deles, esses caras aqui? Sim, você pode escolher qualquer um. E cada um tem tipo, as suas roupas diferentes, que vai desbloqueando né, você pode ir usando também. Ah, vou pegar esse aqui que é diferente ó. Se bem que tem esse aqui também né, esse aqui ficar... Ah sim, vai desbloqueando, ele tem umas paradas diferentes. Tem perk também? Tem, tem sim, eu já botei um ali. Deixa eu ver o perk aqui. Eu vou precisar de mais vida aqui né cara, então vou. É mano, não dá pra pôr ainda né, a gente tem que ganhar mais pontos né. É, tem que subir de level pra desbloquear. Aham. É um jogo bem complexo, tem muita coisinha aqui. Que dá pra ser feita. Ok. Vamos voltar ao menu. Eu vou dar um start, a gente vai jogar aqui contra os bots que o jogo ainda nem lançou né. A gente tá aqui só curtindo. Exatamente. Exatamente. E vocês vão ver como é que funciona o jogo cara. A Strona vai ter a gang dele, eu vou ter a minha. E a gente tem que andar pelo mapa ali, destruindo as lojas, pegando as coisas, melhorando as armas. E matar o outro time né cara. Fia porrada. Corra essa ai que você achou velho. Tem que ver meu personagem a roupinha dele, tá parecendo até o Albus. Tá lembrando daqueles malucos de Gotham né, do Batman lá. Aham. Que viagem. Olha o nosso IA ali cara. Caralho, tá paciente da porra do cara velho. Ah não, vai ferrar porrada. Os bots são bem simples, aí na tela já tá mostrando. Não usa muita coisa, no controle também é facinho aqui, não tem mistério não. É mais ataca, agarra, rola, anda e sprint e usa o negócio ali de habilidade. Agora é a apresentação. É. E o jogo é bem feito. Sim, tá bonito. E a roupinha agora. É, ué. E muda a roupa da gangue inteira né, isso que é legal. Ah, é. A gangue inteira que mudou. Vamo lá, vamo lá, pegar dinheiro. Agora a galera vai entender o jogo. A gente anda aqui pela cidade. O Strudder já vai quebrar aquela loja ali. E eu já vou ver se eu acho algum negócio aqui na frente. Aqui tem uma loja. A gente tem que quebrar aqui a loja. Pra pegar o dinheiro, cara. Grande dinheiro. Olha se tu tá com raiva do mundo aí, cara. Joga esse jogo aí, cara. Quebra as lojas. Pega a grana. Antes de ter o protesto aí do Temer aí. Joga esse jogo aí já pra aí. Tranquilo. Aqui cê vai aprender certinho que tem que fazer. Cê vai aprender certinho. Ah, caralho. A gente tem que achar esses caras aí. Tão pegando muito dinheiro, hein. Pois é. Já tão com seis mil, caralho. Vamo por aqui, vamo por aqui. Aqui tem arma, acho. Tem arma aí? Ah, eu preguei um negócio ali, mas... Não era arma. Aqui dentro... Aí é o respawn deles. Aham. Caralho, a gente tá no respawn dos caras. Os caras tão no meio, cara. Vamo lá no meio. Vamo lá. A gente vai ter que matar os caras. Não sei porque que eu tô perdendo vida, cara. É, eu tô com bandagem ali também, mas... Também não sei o que é. Nossa senhora, o tanto tem aqui. Ah, velho. Vamo enfiar a porrada aqui, filho da puta. Nossa, já morri, velho. Que isso? Eu acho que eu tava envenenado alguma coisa. Eu tava perdendo vida, cara. Ah, deve ser então. Nossa, o cara me pegou no colo aqui, velho. Que porra é essa? A gente pegou no colo. Tem que tomar cuidado aí. Tem uns caras aí que são muito difíceis. Ó, tô chegando de novo, tô chegando. Já vai chegar dando porrada aqui, ó. Dando a cabeça do moleque, é bem? Ó, o cara tem arma. Para de roubar. Ele tem aquela arma de parafusar, velho. Cuidado a puta, hein. Caralho, sai daqui, velho. Deixa eu sair, velho. Vou morrer. Deixa eles sofrerem. Vocês são todos nada. Rapaz, tá violento aqui. Ai, ai, morri. Rapaz, que porradeira. Nossa senhora, velho. Os caras tão tretosos ali. Vou usar o teclado aqui. Porque o teclado eu tô ligado com os botões do especial. Vamos lá. A gente tá sozinhos, né? Nossa gangue tá... Tá vindo aos poucos, por isso que a gente tá tomando os caras. Aham. Vou chamar eles. Os caras tão tretosos ali. Vamos lá. A morte. Aqui, aqui, aqui. Sozinho. Pega essa porra. Mas já quebrou meu osso, essa filha da puta, cara. Caralho, tá de martela. Deve tu dar na martelada. A perna. Fazer o exame do joelho aí. Toma. Ih, ó. Tem mais aqui. O teu sofrimento tá terminado. A morte vai te afirmar todos. Vamos nos lutar juntos. E então... Abriu aqui. Abriu. Esse machado vai ajudar, hein. Quebra essa porra. Ih, machadinho. Toma. Eu não tô conseguindo pegar aqui. Que isso, cara. Essa porra tem um especial desgra... Ah, não. É... Dependendo da arma, tipo, é... É... Pra cada personagem. Arma pesada tem que ser pra esse carinha que eu tô usando. Ah, tá. Entendi. Então... Cada tipo de melee aí. Ah, tá. Nossa, esses caras tão aguentando porrada aí. Ali, 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 ali. Tô vindo pra cá. Tô vindo pra cá. Tá catando dinheiro. Tô pegando aqui, cara. Tô pegando aqui, cara. Tô com 17 mil já. Eita, cuzão. Nossa Senhora. Caralho, velho. Caralho, que isso, velho. Que filha da puta, cara. Deixa eu fugir não, cara. Vem para cá! Ah, dá uma marteladinha na cara do caramba rapaz. Pô, eu tô com aquela porra daquele caninho de começo cara. É uma bosta aquela hora. Vamos tentar achar outro. Dá uma volta ai. O que seria isso aqui? Ah, o que que é? Achei uma besta cara! Aqui é pra você eu acho em. Ih, tem uma galera indo pra isso, cuidado! Vem pra cá, vem pra cá. Tô indo ai. Nossa, tô perdendo vida! Nossa, a mulherzinha tem um especial da porra cara. Olha isso cara. Cara, eu não entendi porque que eu tô perdendo vida. Perco vida às vezes. Ainda tá tomando tiro? Não, é do nada. Aqui tem as espadinhas. Acho que essas espadas dá pra usar. Ah, deve dar essa ai. Ah, deve dar essa ai. Aí, essa dá. Só matar esses porra. Só, agora sim. Ah lá, 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 lá. Dá pra craftar ela. Ah é, cadê aquele lugar? É lá embaixo. Já tem que baixar. Já tem que passar pelos caras aqui. Pega isso. Pega isso. Tem que ver onde eles pegam essa porra. Deve ser desses lugares que tu achou ai. Tu achou a besta? Então deve ter essa arma ai também. Eu sou o teu inimigo. Você é o teu inimigo. Vai tomar o seu cu, seu filha da mãe. Vai tomar o seu cu, seu filha da mãe. Ah, se foder. Vamos craftar. Vamos craftar. Vamos craftar. É aquele negocinho... Laranja, né? No mapa. É. Vou tentar chegar num ali. O problema é que vai ser foda ai. É, eu também tô indo nele. Vou pegar aqui. Olha, tô perdendo vida de novo cara. Que porra é essa? Pronto, agora sim. Vou pegar essa aqui de foguinho. Queimar. Fazer uma queimação com os malucos ai. Lá em cima. Lá em cima. Tá cheio. Rapaz, tá. Obrigado, dinheiro. Caraca, sua filha da mãe. Eu ia saber assim na casa do caramba. Eu acho que como a gente upou agora, os caras do caramba. Esses botes estão um pouco mais difíceis cara. É, eu tô reparando aí. Vai, se foder. Eita cuzão, sai pra lá. Aí porra, vou matar esses trouxas. Vamos aqui. Vamos roubar aquele banco? Vamo, 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 vamo O verdinho, verdinho, vamo Bora Ó, solta banco, cara Vamo, vamo, vamo Aê, 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 aê Aê, aê, aê Ó, os seguranças, os seguranças são over, esses daí Nossa senhora, velho, quase morrendo já São bichão esses bichos aí, velho Caralho, calma aí Aê, velho Aê, matei um Nossa, tô quase morrendo aqui, velho Calma aí Vou ter que pegar a vida Aê, matei outro aqui Agora tem que quebrar Tenta matar esses porra aí, que eu tô quase morrendo Eu também tô quase morrendo Aê, já era, já era Vamo, vamo, vamo Vamo logo antes que chega a máquina aqui Aê, rapaz, só pegar o botão direito aí Pega os laptop tudo aí, rapaz Vamo vender aí pra um preço bacana pessoal da vida Dá pra pegar os trezentinhos lá em cada um deles Dá pra hoje vai ser de boa Caralho, ganhando dinheiro da porra, os caras aqui estão me roubando Sim, tem que matar eles Aí, alguém me deu vida Caralho, eu to morrendo, tá fudido a coisa aqui Sai correndo, sai correndo Ali, mais um banco ali Pega tudo cara, pega tudo Eu quero um homem Pega GPS, pega tudo Tudo que tem valor pega Aqui tem alguma coisa aqui, olha aquele martelão É, esse aqui é o automod Agora eu vou craftar ele aqui Espera esse Vamos ver o que tem pra cá Ali, ali, ali Tem uns caras ali embaixo Na esquerda Pega tudo Olha lá os caras passando do outro lado O cara não pega até parafuso É cara, tem que pegar Ah, meu Deus Vai lá, vai lá Vai carregar a cabeça na cara do caramba Caralho, olha aqui tem goze velho Aonde? Aqui? Nossa Pega essa porra Peguei Não, não é pra mim, é pra você Como é que usa? Aperta um, dois ou três ou quatro, algum desses Outro Não, ele não Não ficou ali pra mim Na barra Então pra mim também não ficou, não é pra nós Porra, que merda Ali eles roubaram outro banco Bora, bora, bora Vamo, vamo lá Vai sair desse banco dinheiro não, fé Caralho, tá cheio, velho Deve tá cheio mesmo E aí o maior! Ganhou! Caralho! É o maior do jogo! É assim que rouba, caralho! É panelaço caralho! Vai ter que sair na noite e fazer isso! Ah, cara, que foda esse jogo! Ele tem todo o sistema de leverage, escolhe o personagem e vai upando ele. Vai ganhando coisas novas aqui, eu ganhei uma roupa, esse time também ganhou, ganhei um óculosinho também Sobe o nível da conta também, a gente vai ganhando outras coisas, bleed, agora eu posso usar, ganhei um negócio de uma arma aqui É, eu ganhei uma mochila É, muito bacana aí o Smash More Grab, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, clique no gostei, favorece os comentários, um grande abraço, até o próximo vídeo Falou!